E é por isso que eu quero muito chegar nessa final, porque ela simboliza algo improvável, algo quase que impossível, algo impensável, sabe? E é por isso que, mano, nessa final, tipo, quero muito estar nela, mano, vai estar, mano. Então é isso aí galera, você que está chegando agora que é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.